Fala pessoal, tudo bem? Galera, então, vocês já estão sabendo né, a gente tá muito triste, eu principalmente que era mais chegado com o professor e a gente era bem amigo conversava bastante e bom vocês conhecem a figura dele e das lives que ele fazia sempre comigo com o pessoal com os amigos, né? O jeito dele, mas talvez vocês não conhecessem a pessoa mesmo, o ser humano, aquele do dia a dia e eu tive o prazer de conhecer o professor e conhecer pessoalmente, conviver por algumas semanas e pessoalmente conheceu minha turma, meus filhos, minha família e era uma pessoa doce, querida, cordial, prestativa e eu sempre falava isso nas lives né, ele é tem esse jeito dele, tinha esse jeito dele, que vocês sabem bem, característico, mas ele é uma pessoa muito legal pessoalmente e tal e infelizmente, ele passou dessa pra melhor como dizem, ele se foi, ele nos deixou e a gente ficou sabendo pelo filho dele e eu posso falar pra vocês que desde que ele me disse a respeito de como ele tava e tudo que ele pediu para não ficar comentando ele tinha ainda aquele aquele espírito batalhador, aquele ânimo para falar de ciência, de física e tudo mais e toda vez que eu chamava, perguntava como ele tava, o que tava fazendo, né? Cuidando lá pra ver o que que dava pra fazer os problemas que ele teve, ele sempre tava de espírito erguido e tal, queria mandar abraço pra todo mundo, queria que a gente continuasse combatendo né, e ele me pediu né, ele me falou, entre umas coisas que ele me pediu, ele me falou olha, se por acaso me acontecer alguma coisa aí, queria que vocês continuassem né, combatendo ali, todas todas essas coisas que eu não curto, que tem que ser combatidas na área da física, das ciências, da política e tudo, e daquele jeitão que ele falava, e a gente vai tentar fazer uma live outro dia e etc e tal, eu vi que algumas pessoas estão fazendo, até pessoas que não tinham assim, não tinham um certo relacionamento, estavam falando, reconhecendo o professor Jacques inobstante as divergências, eu acho isso legal, eu acho isso bonito né, eu acho que agora é a hora da da gente lembrar o que ele fez, o que da pessoa né, mesmo que as ideias às vezes conflitem, e até comigo né, o professor era assim, ele tinha uma personalidade, uma convicção e ele não se curvava simplesmente porque ele não conseguia ir para agradar, ele era, ele era genuinamente ele né, bom, eu tô fazendo aqui esse vídeo né, pra não passar em branco hoje, mas a gente quer tentar juntar a turma, pra fazer uma live qualquer hora, quando o pessoal tiver tempo, pra gente conversar e lembrar um pouco dessas coisas né, mas é uma dureza, eu queria agradecer todo mundo que tá me chamando, falando comigo né, que sabia né, que eu e o Jacques somos amigos né, irmãos, e sempre tivemos assim um convívio né, diário praticamente, a gente fazia um monte de live, ele me ligava né, me pedia, me chamava pelo WhatsApp, vamos fazer uma live, vamos lá, vamos lá depenar uns pombos e tal né, vai fazer, vou, vai fazer muita falta né, eu já tinha, eu tava com desafazeres, também tinha dado um tempo, fica aquela, briga de tudo quanto é lado né, que uma hora enche, aquilo extrapola né, e como o nosso objetivo aqui no canal é só pro pessoal mesmo, conversar, bater papo, divulgar, combater a desinformação de todo tipo, nunca, a gente se preocupou aqui com clique, com visão, monetização, etc e tal, nosso objetivo é, é conversar né, e a gente vai tentar, fazer isso de vez em quando, se bem que o ânimo, anda bem baixo, e agora abaixo mais, a gente vai ter uma coisa, bom gente, era isso que eu tinha pra dizer, me desculpem aí, nada contra ninguém, pelo contrário, eu acho que, a gente tem que, pegar a lição do, do Jacques e pensar assim, ele, ele mostra pra gente, morreu jovem né, ele mostra pra gente, que a gente tem que, a gente não sabe o dia de amanhã, e a gente tem que aproveitar, a nossa vida, e a gente tem as vezes que, se desligar, perdoar, esquecer né, determinadas rusgas, determinadas coisas, e seguir em frente né, entendeu, é isso que eu queria falar pra vocês, e quem quiser deixar algum recado, alguma homenagem pro Jacques, aqui nesse vídeo, deixa, que a gente vai fazer a live, eu pretendo ler, as homenagens que vocês fizerem, qualquer um, vocês aí, até o pessoal que, dissidente e tal, né, eu acho que agora, é a hora, né, de mostrar isso, né, bom, era isso gente, muito obrigado, fiquem bem, Roger Oxoff.